Na abertura do Rio Info, se colocou muito que, falou-se muito da tecnologia nacional, mas que o Brasil tem criatividade, mas está muito atrás da inovação. Como que a Sofitec se avalia esse momento? Como que a Sofitec se vê o papel do setor de tique nesse período de crise? Bom, essa pergunta é boa, é muito boa. Eu vou ser bem claro, eu particularmente, eu gosto muito de crise. É na crise que os governantes mudam seus papéis, é na crise que os governantes fazem as suas escolhas, é na crise que as empresas saem da sua zona de conforto e mudam suas estratégias, é na crise que os clientes querem aumentar a produtividade, melhorar seus processos, é na crise que o setor de TI pode ser diferencial, não só para clientes, para suas próprias empresas, como para países, para estados e para municípios. Então, a Sofitec tem que se preparar para esse tipo de atuação. Olhando sempre o copo cheio, a crise pode diferenciar o joio do trigo, a crise pode mudar um país, desde que as escolhas sejam bem feitas. Se você colocar inovação, tecnologia da informação, como ferramenta para sair desse setor, para sair desse setor, não, para sair da crise, realmente é um bom posicionamento. Eu acho que é a hora, não é? É a hora, é a hora que o Brasil pode alavancar-se. Queria lembrar que, historicamente, é na guerra que os países mais crescem, portanto, nós estamos numa guerra, nós estamos numa crise. Esta crise está aí, os jornais vêm. Mas como é que saímos dela? Exatamente, incentivando, inovando, mudando de atitude, mudando as empresas, tendo um posicionamento claro internacional, e que a batuta seja, realmente, do governo como elemento doutor disso. Mas, por exemplo, se fala muito das empresas, do papel das empresas de software e de TI, de serviços, todos os ajustes fiscais estão tirando os benefícios conquistados. Nós estamos vendo aí o plano TI maior com problemas, a MP do bem, saíram os benefícios aos smartphones. Como que essa indústria de TIC pode crescer sem esses benefícios? Bom, é crise. Então, realmente, o governo é recatador, não tem jeito. O governo tem que sair, precisa de dinheiro para sobreviver. Então, ele vai aumentar os impostos. Eu não vejo muita outra saída. Nós estamos no mesmo barco. O grande problema é que vai tirar de quem? Vai tirar de alguns benefícios que ela tem dado. Eu não vou defender o governo porque realmente atinge, inclusive atinge até a própria Softex. Mas, evidentemente, que a gente tem que usar a criatividade, a gente tem que levantar. Num lugar onde todo mundo chora, você tem que vender lenço. É o que a gente tem que fazer. Nós somos elementos de mudança. O papel de cada empresa aqui é ser elemento de mudança. O cara de TI não pode ser um cara atrasado. Não lhe é permitido um cara de TI ser um cara atrasado. Ser um cara de retrocesso. Ele tem que ir para frente. E ir para frente significa sair da zona de conforto, se reinventar, repensar a sua empresa e ir atrás de um bom projeto. Por que o Brasil não consegue criar empresas como o Uber e outras inovadoras? Talvez seja por causa da zona de conforto. Eu acho que os governantes não deveriam estar discutindo se o Uber é permitido ou não. Se eu fosse prefeito, eu não proibiria nunca o Uber. Eu chamaria o Uber para cá, porque vai ter o Uber da costureira, o Uber do eletricista, o Uber do mecânico. Vai ter o Uber de tudo. A gente tem que ir a favor da modernidade. O setor público não pode ser atravancador de um progresso que é óbvio. Quer dizer, não cabe na minha cabeça discutir se o Uber pode ou não pode. Não só pode como deve ser incentivado. Claro, deve ser regulamentado, é óbvio. Mas não pode. A tecnologia está aí. Ela vai acontecer, quer um prefeito atrapalhe ou não. Quer um governador atrapalhe ou não. O importante é a gente sufar essa maré. E fazer disso uma estratégia competitiva para o país. Agora, como é que você faz? Eu sou fã do posicionamento. O Brasil tem que se posicionar. O Brasil tem que fazer suas escolhas. O Brasil tem que dizer, eu sou bom nesta indústria de TI. Em uma ou outra área de software. Não adianta a gente ser bom em tudo. Em qual área nós somos bons em TI? Bom, aí você vai dizer. A própria Softex fez o levantamento que todas as teses e doutorados que houve no Brasil. Para descobrir exatamente onde a gente é bom. Essa é uma decisão que tem que ser discutida com a sociedade civil. Agora, o grande problema é fazer escolhas. Já houve realmente uma melhora. O plano TI maior apontou. Nós queremos ser bons em software. Não mais em serviço de TI. Nós já perdemos essa guerra. O grande problema é software em quê? Foram escolhidas 12 áreas. Se está lá no TI maior. Para mim é muito. Mas o problema, o grande problema de um TI maior é que essa batuta deve ter eco em todas as ações do governo. Você não pode ter um TI maior onde só MCTI ou poucos atores façam aderência a isso. Isso é uma batuta de governo. Qualquer ação voltada na área de TI, seja desde o Estado, uma FAPS, até o CNPq, FINEP, todos, devem seguir um plano único. Sem batuta, cada um vai fazer muito bem a sua parte. Que, de fato, cada um está fazendo muito bem a sua parte e fazendo as suas orientações. Universidades, agentes de fomento, governos estaduais, municipais. Cada um está fazendo a sua parte. Mas isso não basta. A batuta tem que ser única e o propósito tem que ser único para o Brasil ter um posicionamento de mercado e, assim, conseguir ter uma indústria forte.